O Corpo de Bombeiros da cidade de Alfenas realizou o sonho de uma criança de 11 anos que queria conhecer os militares. O menino tinha o sonho de conhecer o quartel. A visita foi agendada no dia do aniversário da criança. E olha só, teve até bolo personalizado. Além disso, a criança conheceu as viaturas operacionais junto dos equipamentos, roupões e capacetes de incêndio. Um dia inesquecível. Muito bem, olha lá, olha o dia inesquecível. Pode ter certeza disso. Um abraço mais uma vez aos bombeiros anjos da terra no céu. Olha lá, salgadinhos. Menino, você acha que vai esquecer essa foto? Nunca mais.